No dia seguinte, quando eu chego para trabalhar, se confirma o desaparecimento do Tim. E naquele local onde eu frequentava, Complexo da Penha, Complexo do Alemão, que eu estava todo dia, com matéria ou sem matéria, eu tinha que ter uma produção diária. E aí eu já entrei nessas buscas, na polícia, na busca, na pressão da TV Globo para que ele fosse localizado. Então essas operações se tornaram mais frequentes naquela semana. Eu estava lá e busquei, fui a muitos pontos com a polícia, procurando por pistas de onde estaria Tim Lopes. Fiz isso a semana inteira. Mas naquele momento que a gente encontrou o equipamento, foi um balde de água fria. Toda esperança se esvai. Mas a pedreira é uma área mais inóspita, vamos dizer assim. É um lugar bem... Passa aquela imagem cinza. Você tem uma área de pedra, muita pedra. Você estava no meio, num ar, na parte alta da comunidade, numa área de pedreira ali. O sol batia, você sentia aquela coisa. Um lugar muito triste, sabe? Um lugar muito seco. Eu lembro disso. A gente andava, andava, e aí você via resíduos da violência ali. Era sangue, marcas de sangue nas pedras. Ossos, pequenas partículas de ossos. Essa coisa que a gente ia vendo, fragmentos de ossos que a gente ia vendo pelo caminho. Animais mortos. Então, assim, é um lugar que funcionava meio como quase que um lixão. Era um lugar onde os traficantes levavam suas vítimas ali para que eles pudessem definir o que ia ser feito. E eles fizeram o tribunal do tráfico, que é aquela coisa de vários traficantes, como se fosse um tribunal de... Um julgamento normal, né? Um julgamento no Estado de Direito, democrático de Direito, né? Um julgamento no Tribunal de Justiça. Era a justiça dos traficantes. E a sentença da justiça dos traficantes, do júri, foi o assassinato do Tim. Totalmente cruel, né? Tim foi levado no porta-malas do carro. Lá em cima eles fizeram julgamento. Ele foi morto com uma espada ninja. Era um cerimonial desse de inquisição mesmo. E ele só dizia, eu sou um trabalhador. Eu só estava trabalhando. Ele tentava explicar essa história para eles, mas é claro, isso não acontecia. Não acontecia porque existia um ambiente de ódio contra ele. Jornalismo Sem Trégua é um podcast do programa Tim Lopes da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu sou Angelina Nunes e vamos tratar aqui dos casos de jornalistas e comunicadores que foram assassinados no exercício da profissão no Brasil. Os relatos que vocês ouviram no início desse episódio são dos repórteres Mônica Puga, Sérgio Ramalho, Vera Araújo e Elenil Cibotari. Eles e outros jornalistas faziam parte do que chamamos nas redações de linha de frente. Aqueles que entravam nos horários em que aconteciam as operações policiais, as incursões em favela, as reportagens da área de segurança pública. O desaparecimento do jornalista Tim Lopes aconteceu durante a produção de uma matéria na Vila Cruzeiro, uma favela carioca do Complexo da Penha. Era um domingo, dia 2 de junho de 2002, e pegou todo mundo de surpresa. A angústia é muito grande e que ele tinha ido fazer uma reportagem na Vila Cruzeiro e que não tinha notícias dele. Então, a partir dali, passou a se viver uma preocupação muito grande. Passou a ser um período de muita angústia, muito horror, uma sensação horrível de que se pressentia que poderia ter ocorrido uma tragédia, mas não se tinha certeza ainda do que tinha acontecido. Havia ainda pontos de esperança, mas uma angústia muito grande. Essa angústia a qual o jornalista Marcelo Beraba se refere foi um sentimento em comum entre os repórteres. Em todas as redações, coleguinhas trocavam informações e buscavam com as autoridades e suas fontes o paradeiro do então produtor da Rede Globo. Repórter experiente, aos 51 anos, o gaúcho de Pelotas, com o mais puro espírito carioca, já tinha passado por várias redações do Rio. O seu caso de amor com a cidade começou quando a família foi para o Morro da Mangueira, no final dos anos 1950. Aquele menino que gostava muito de ler era o arcanjo Antonino Lopes do Nascimento. Ser vizinho do Maracanã e estar a uma curta distância do estádio de São Januário, menos de três quilômetros, coisa de meia hora de caminhada, ajudou a sedimentar a paixão pelo futebol do Vasco da Gama. O samba já corria nas suas veias e pelas ladeiras que ele percorria na favela, onde fica o reduto da tradicional verde-rosa, a mangueira. O apelido Tim viria mais tarde, por causa de sua semelhança com o cantor Tim Maia. Uma de suas primeiras matérias marcantes foi no jornal alternativo O Repórter, na década de 70. A reportagem tratava das precárias condições de trabalho dos operários na construção do metrô do Rio. Para produzi-la, Tim Lopes trabalhou como pião na própria obra. O que diferenciava o Tim era uma preocupação social muito forte dele. O Tim vinha de uma família bem estruturada, mas de classe média, média para baixo. Eles, quando vieram do sul, de Pelotas, foram morar na mangueira. Então, o Tim tinha uma consciência muito grande em relação à questão dessa desigualdade, da falta de oportunidade das pessoas, da pobreza. Nós tínhamos uma cobertura, como eu disse, esse tipo de cobertura era a cobertura do Globo, aqui do Rio, do Jornal do Brasil, do Dia. Nós tínhamos, uma boa parte de nós nas relações, tínhamos uma preocupação política muito forte. Mas acho que nenhum de nós tinha uma consciência da situação da população mais pobre, mais ferrada do que o Tim tinha, porque quase todos nós vimos de classe média. Vários, mesmo zona norte ou zona sul, mas de classe média, de organizada, que estudou em colégios particulares. Isso era mais ou menos o perfil dos repórteres. O Tim não. O Tim vinha de um esforço muito grande dele, de crescimento intelectual, de um grande mergulho na profissão. Marcelo Beraba, amigo pessoal do Tim e com quem trabalhou em três veículos diferentes, analisa ainda a escolha dos temas das matérias do jornalista. Ele se identificava, de fato, com esse mundo que estava ali abandonado, e dentro do Globo fez várias matérias tentando trazer essa realidade para as páginas do jornal, tentar trazer uma realidade que não era da classe média para a qual esses jornais estavam principalmente voltados. Então, esse era o Tim. Era um repórter que se fez dentro da redação, com um esforço muito grande de superar deficiências que ele reconhecia, que ele tinha, e permanentemente com um olhar. Seja em todos os lugares. Eu trabalhei com ele em três lugares. Primeiro no Globo, depois na Folha de São Paulo, aqui no Rio, na sucursal do Rio, e depois na TV Globo. Mas eu em São Paulo e ele aqui no Rio. E sempre tivemos contato a vida inteira. Então, ele nunca se distanciou desse compromisso, entre aspas, um compromisso espontâneo dele, próprio dele, que vinha da origem dele e da alma dele. Então, eu acho que o Tim se diferenciou, teve uma diferença em relação à nossa geração toda por ter permanentemente essa preocupação, não só de trazer histórias, mas de trazer essas histórias, as histórias das pessoas desassistidas, das pessoas, dos trabalhadores ali, super explorados, aquele material que ele foi fazer, ele ficou um tempo ali como operário do metrô, quando estava começando a construção do metrô do Rio de Janeiro, e que era uma exploração ali fortíssima, de obra, matérias em favelas, era muito essa, sempre a preocupação dele. E foi para contar mais uma dessas histórias que ele saiu de sua casa em Copacabana naquele domingo do dia 2 de junho. Apesar de ser inverno no Rio, foi um dia claro e de sol, e era véspera do jogo da seleção, onde o Brasil iria enfrentar a Turquia. Naquela tarde de domingo, ele passou na emissora, no Jardim Botânico, pegou o equipamento com uma microcâmera e atravessou a cidade para chegar na Vila Cruzeiro, uma das favelas do Complexo da Penha. Domingo 2 de junho, 5h18 da tarde. Nesta hora, Tim Lopes deixava a TV Globo para fazer a reportagem sobre o baile funk na Vila Cruzeiro. É o último registro do jornalista. Na reportagem de Ari Peixoto, observamos as imagens das câmeras de segurança da TV Globo, que mostram um Tim com uma sandália de couro, vestindo bermudas e uma camisa clara social com as mangas dobradas. Ele passa na catraca que controla a entrada e saída dos funcionários e leva nas mãos uma pochete e uma mochila. Segundo as informações, a pauta era sobre um baile funk, onde as adolescentes eram obrigadas pelos traficantes a se prostituírem durante o baile. Os complexos da Penha e do Alemão, praticamente vizinhos, já eram velhos conhecidos do Tim. No ano anterior, ele esteve nesses lugares para a produção de uma matéria onde mostrava a venda desenfreada de drogas a céu aberto. Os traficantes portavam fuzis, pistolas e a R-15. Traficantes de drogas disputam compradores. Há uns berros. Acontece de dois! Pode 15! Pode 5! Aqui o ponto de venda é em frente a uma farmácia. Como no mercado público, anunciam até ofertas. Não mandando pode 5! Fazem propaganda. Pode 15! Vestirão, vamos agotar! A reportagem foi ao ar em agosto de 2001. E naquele mesmo ano, ganhou o prêmio ESSO na categoria telejornalismo. Pouco depois de ser veiculada, uma operação policial prendeu traficantes e o comércio foi paralisado. Naquela matéria, Tim usou também uma microcâmera, um equipamento semelhante que retirou da emissora no ano seguinte, em junho de 2002. A pessoa tinha que carregar uma pochete, tinha que ter um fio passando por dentro da camisa, prendendo numa lapelinha alguma coisa que ali ficava o ponto da câmera. Então, só isso já chamava a atenção para você. Tinha experiência no uso dessas câmerazinhas, eu acho que foi um dos primeiros a usar ela. E tinha feito gravações antes e, por uma terrível coincidência, uma das pessoas que ele filma, ele tinha filmado antes num outro episódio em que esse cara foi preso. Então, atribui-se até esse ódio visceral a ele que o cara reconheceu por um pouco. Fui preso por sua causa. A pessoa a qual o jornalista Sérgio Ramário se refere é o traficante Ratinho, que usava três nomes, entre eles, Renato de Souza Paula. Ele foi flagrado limpando um fuzil nas imagens veiculadas na matéria do Feirão das Drogas, em 2001. Vamos voltar a falar dele daqui a pouco. O fato é que, na segunda-feira, 3 de junho, os repórteres de redações diferentes fizeram um pool para trocar informações e tentar descobrir onde estava Tim Lopes. E as operações policiais foram intensificadas. As investigações apontavam que o jornalista fora capturado pelos traficantes na Vila Cruzeiro e levado para a grota no Alemão. Ali, ele foi torturado e teve seu corpo incinerado no chamado micro-ondas, um buraco onde são colocados pneus para queimar os corpos das vítimas desses bandidos, numa tentativa de apagar vestígios desse crime. Quem comandou tudo isso foi Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. A repórter Ana Cláudia Costa participou dessas incursões na favela. Foram dias e dias, de todos os dias de manhã, chegar na redação às sete e partir para a operação policial no Complexo do Alemão. Isso era uma rotina. A minha equipe, que trabalhava comigo, era o Domingos, era o primeiro fotógrafo que chegava, quando não era Domingos, Peixoto era Massa Folheto. E a gente partia para operações junto com o Bop. Então, era assim, foi uma coisa incansável. A polícia, o Bop, toda hora subia, a gente subia pela Fazendinha, a gente subia pela Vila Cruzeiro, porque era assim, o Tim Lopes sumiu, foi pego por traficante da Vila Cruzeiro. Só que a região, Vila Cruzeiro, que aí no caso é Complexo da Penha, e Complexo do Alemão, a região é muito grande. Então, a polícia começou, era a polícia militar, no caso era o Bop, a polícia civil no início não estava nas buscas, era a polícia militar, chegou a ter polícia federal, helicóptero, rapel, eram operações policiais todos os dias. Algumas vezes troca de tiros, outras vezes na época, acho que os traficantes meio que seguraram a onda, paravam de atirar, até porque o morro estava tomado de polícia, todo mundo queria saber cadê o corpo do Tim. As investigações avançaram e nove dias após o assassinato, os policiais localizaram o cemitério clandestino onde foi morto o jornalista. Na favela da Grota, foram encontrados partes do equipamento usado pelo repórter e um cemitério clandestino. Mais tarde, um exame de DNA confirmou. Um dos corpos era o de Tim Lopes. Naquele dia, as equipes de reportagens subiram por caminhos diferentes, acompanhando equipes da Polícia Civil e Militar, como contam Mônica Puga e Tche Oliveira. E eu tinha muitos contatos com os policiais para a gente poder entrar nas favelas. E soube, olha, descobrimos um grupo da polícia que se encontrou no alto da grota, era um terreno mais plano, lá em cima mesmo, onde tinha até uma escola. É claro que ele já se havia encontrado o micro-ondas e a parte do equipamento que estava enterrado da câmera. É até uma câmera grande, né? Hoje, sei lá, dificilmente o Tim ser identificado por causa daquela câmera oculta, porque são muito menores os equipamentos. E nós subimos, houve um tiroteio naquele momento. Eu lembro que, para chegar até lá, a gente ficou numa linha de tiro e, nessa altura, eu já não estava sozinha. Outras equipes de TV, outros repórteres, eles estavam também. E nós chegamos lá em cima, eram os vestígios do micro-ondas e o que mais me chocou, realmente, foi que aquilo já estava meio mexido, mas quando eles descobrem enterrados esses equipamentos, foi uma sensação assim... Ali não havia mais dúvida, porque era o equipamento. Eu me lembro de ter subido à favela da grota com os policiais e era um lugar completamente ermo. Eu já acostumado a fazer operações policiais, inclusive no próprio complexo do Alemão. Por ali, eu nunca tinha conseguido acessar, porque se tratava de um acesso bastante complicado, se não me engano, era uma pedreira desativada. A gente passava por um trecho de mata até um pouco fechado, apenas com a passagem dos casos policiais, até chegar numa clareira enorme no alto da favela, onde já de longe já podia se avistar uma espécie de vestígios de material queimado. Eu me lembro que tinha um campo de futebol também bem perto e a gente já ali já conseguiu avistar os policiais de longe no local que foi apontado como o de morte do Tim Lopes. Enquanto isso, pela subida da fazendinha, a repórter Ana Cláudia Costa acompanhava outra equipe de policiais. Estávamos com o BOP e subimos o complexo do Alemão, já tinha informação de onde estaria o corpo. Subimos o complexo do Alemão pela fazendinha. Foi uma coisa horrível, era um lugar horroroso, charco, aquela parte da fazendinha que vai dar lá no alto do Alemão, que tinha lugar de tortura, que traficantes usavam para torturar os seus rivais. Enfim, era um lugar horrível. E eu demorei a chegar lá, porque, na verdade, eu subi com o BOP. Uma outra equipe subiu com a Polícia Civil, nós até não sabíamos, a Polícia Civil sabia o caminho. Através das investigações, eles chegaram ao caminho de carro, dava para chegar lá de carro. Então, assim, depois de uma manhã inteira subindo o mato, suada, suja, enfim, nós chegamos ao local, a Polícia Civil já estava lá, já tinha a informação do local próximo da pedra onde tinham sido enterrados os restos do time. Foi muito triste, muito comovente, foi um alívio ao mesmo tempo, porque, na verdade, todo mundo queria saber cadê o corpo. Já que os traficantes mataram, a gente tinha informação de que os traficantes torturaram, todo mundo queria saber cadê o corpo para poder a família velar o seu ente querido, para que nós, jornalistas, pudéssemos velar e chorar o nosso colega. Eu fui estagiária do time Lopes, então, quer dizer, aquilo, para mim, tudo foi muito comovente. Eu aprendi muito a trabalhar com ele. Aí, quando nós chegamos, a Polícia Civil tinha cercado o local. Eu lembro que, quando eles começaram a mexer no buraco, era perto de uma pedra, onde tinham os restos, e a Polícia Civil levantou um colar que o Tim carregava. Eu não lembro exatamente, era uma coisa como se fosse... Esses colares que paraquedistas usam, mas tinha uma medalha de santo, eu acho que era São Jorge, se eu não me engano, que a polícia levantou e mostrou, e aí foi uma choradeira só. Todo mundo chorou muito, todos os colegas se abraçavam, os colegas choravam, os policiais choravam. Encontrar esse local foi impactante para os jornalistas, mesmo os mais experientes, como Mônica Puga. Ficou todo mundo muito emocionado, muito chocado, porque ali, cara, ali estava o Tim, estava o equipamento de trabalho, né? A gente chegou a fazer uma roda, fazer uma oração, e muita gente chorando, porque, assim, de arrepiar mesmo, viu, Angelina, lembrar disso agora, faz tanto tempo, né? Mas essa emoção a gente não perde, não. Foi realmente, depois de alguns dias encontrar aquilo, todo mundo muito tocado, todo mundo muito amedrontado, porque a gente chegou, mas a gente tinha que descer. Quer dizer, a gente tinha que rezar pelo Tim, a gente tinha que se emocionar pelo que estava acontecendo, rezar, mas a gente tinha que descer. A gente tinha que descer. Subimos com o tiro e tínhamos que descer. A gente sabia que ali, ali a gente estava realmente no olho do furacão. É ali que eles matavam, ali, chegamos no cemitério, no local de tortura, porque não foi só o Tim, né? Eles, era uma área de micro-ondas e de desova de pistas e de restos mortais. Foi realmente muito emocionante, triste e assustador. Depois da descoberta dos fragmentos de ossos, a polícia continuou nas investigações para localizar os traficantes que participaram da sessão de tortura e do assassinato. Um deles, o Ratinho, aquele que foi flagrado na reportagem do Feirão das Drogas, foi preso em 26 de agosto de 2002. A repórter Elenilce Botari acompanhou o caso. Havia várias informações de onde estaria o Ratinho, o Elias e o André Capeta. O André Capeta, que era um dos piores torturadores ali, ele acabou morrendo, foi encontrado na porta, próximo a um ponto de ônibus, perto da favela. Diziam que ele tinha se matado, né? Há uma dúvida sobre isso, uma parte dizia que não, que eram policiais envolvidos, que teriam executado ele, mas o fato é que ele morreu dias antes da polícia localizar o Ratinho. O Ratinho, quando foi preso, ele gritava eu odeio Tim, é impressionante, ele gritava e a polícia teve que controlar os ânimos dos repórteres porque os cinegrafistas queriam partir para cima dele porque ele gritava eu odeio Tim López. Foi uma coisa muito complicada. E no próximo episódio... Era o começo do terceiro dia de ocupação na favela da Grota. Pouco depois de oito e meia da manhã, uma denúncia anônima. Elias Maluco estaria numa casa neste beco, na parte baixa do morro. A viela foi tomada por agentes. Várias casas foram revistadas. As últimas ligações do traficante antes de ser preso foram gravadas com autorização da justiça. Numa delas, o informante avisa a Elias sobre a chegada dos policiais. O cerco ao traficante narrado pelo repórter Eduardo Tchau foi intenso. O também repórter Che Oliveira fala dessa caçada policial ao mandante do crime, Elias Pereira da Silva ou Elias Maluco. Já havia uma cobrança intensa de toda a sociedade. Se não me engano, eram 250 policiais envolvidos naquela operação de busca ao Elias Maluco. Na época, se criou até uma espécie de divisão de elite dos policiais com um grupo de agentes da divisão de capturas Oeste da Políntere. Eu me lembro exatamente disso porque se valorizava muito a questão de prender o Elias Maluco sem que um tiro fosse disparado, que fosse o resultado de uma ação de inteligência até para mostrar à própria sociedade que aquela era uma polícia diferente, que não era uma polícia corrupta, que não era uma polícia que estava ali simplesmente para distribuir tiro a todo momento durante uma operação policial. Vamos falar também do trabalho dos repórteres na cobertura de operações policiais. Eles eram hostilizados e ouviam referências ao crime bárbaro, como relata Ana Cláudia Costa. Quando a gente chegava em local, se chegava junto com a polícia e tinha algum traficante ou eles mandavam o recado. O recado que eles mandavam era assim, vai virar Tim Lopes. No episódio de hoje, foram usados também áudios de reportagens e de um web documentário da TV Globo, disponíveis na internet. O podcast Jornalismo Sem Trégua tem reportagem, roteiro e narração de Angelina Nunes. A produção e a identidade visual é de Bruna Lima e a edição de áudio da agência Miragem.